Eu queria agradecer inicialmente a Ariadna, porque ela que trouxe o nosso conhecimento do problema das frotas do Vinícius. Eu sou o Vinícius e eu gosto muito de jogar futebol. E eu venho aqui, nesse momento, pedir se vocês podem me ajudar a trocar o aparelho. E se vocês puderem, eu vou agradecer muito. Ela organizou a vacuna e me marcou na vacuna. Daí que eu tive conhecimento do probleminha deles. E a gente que gosta muito de criança, depois eu me comovi demais e resolvi ajudar. Eu queria agradecer e trazer o nosso conhecimento. Eu agradeço também ao Dr. Hugo pelo trabalho maravilhoso que ele vem fazendo na cidade. E além do trabalho dele de obrigação como delegado, o trabalho social que ele faz também. Ele sempre está ajudando. E também agradeço a Célia, uma amiga minha que pegou esse caso, passou pra mim. E eu curto ele apenas mover uma ação entre a internet. E foi a hora que o Dr. Hugo me procurou e ofereceu essa doação da Próx. E foi a hora que o Dr. Hugo me procurou. E foi a hora que o Dr. Hugo me procurou. Parabéns Vinicius, o molde das suas órteses novas está agilado para o dia 18 de 3 de 2021, às 3 e meia. Na melhor, já estão pagas. Parabéns. 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 Legenda Adriana Zanotto Mais uma vez, nessa manhã de sábado, o Senhor me ensinou que é de onde a gente menos espera, de onde a gente menos espera, que venha ajuda e eu agradeço a Deus e louvo a Deus pela vida do delegado Hugo, do ser humano Hugo, do esposo, do pai de família, de amigo do trabalho. E a partir de hoje, as minhas orações, no meu quartinho de oração vai estar o nome dele. E eu agradeço todos, não somente a ele, mas todos aqueles que estão por trás dele. Muito obrigada, muito obrigada mesmo e que Deus abençoe a vida de cada um. Muito obrigada. É um dia maravilhoso para a gente que gosta de ajudar as pessoas, para que a gente fique realizado e venha uma criança feliz. Eu acho que hoje o maior presente que ganhou foi eu, de ver o sorriso do Vinícius, de ver que o Vinícius vai poder voltar a jogar o futebol dele. Então, o presente, na verdade, foi meu. Eu queria agradecer a Ariadne, que colocou esse menino na minha vida, que colocou a gente para cruzar na linha do tempo e que eu pude ajudá-lo. Então, é muito gratificante ajudar as pessoas. Obrigado.